Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included E já tá tudo certo já com a parte da nossa comida, a nossa produção de energia também tá muito bem, pelo menos por enquanto A segunda fiada aqui de plantação de cogumelo já tá quase já 100% operacional, falta só mais um pouquinho de dióxido de carbono Mas já tô produzindo já aqui com, agora que eu liguei a produção aqui, a bomba d'água aqui né, vou produzir mais dióxido de carbono E já vamos começar a já ver a parte já dos banheiros aqui, deixa eu só ver quem é que tá chegando aqui, se vale a pena Não, não, e não, vou pegar o omelete mesmo, beleza Vamos lá Aqui essa parte de baixo aqui, depois que eles terminarem de construir, eu vou fazer, aqui vão ser os trajes Eu tava pensando em fazer aqui a parte da geração de oxigênio dos trajes, mas eu mudei de ideia, vou passar pra cá pro meio Aqui embaixo, por quê? Porque aqui eu vou fazer a parte do tratamento do esgoto, então já vou começar quanto antes Aqui a parte do esgoto, eu vou fazer normalzinho mesmo o banheiro Até mesmo porque os duplicantes eles não passam muito tempo dentro do banheiro Então ficar exagerando na decoração, até mesmo porque essa base aqui é a base de transição né Eu vou dividir em três bases né, a base de baixo vai ser a pior decorada, a base do meio vai ser uma base meio decorada E a base de cima vai ser a base top né, e esse aqui ficou preso ó Eita Vamos daí meu filho Oito pra morrer né, você viu onde ficou o oxigênio dele? Eita esses duplicantes viu Eu já tenho oito duplicantes, então já tá fechada a primeira leva Certo, e aqui agora chuveiros, sempre esqueço do chuveiro, hoje eu não vou esquecer De volta às raízes Pelo menos por enquanto até aqui Vai espalhar um pouquinho de oxigênio poluído né De adiantar já uns desodorizadores De volta às raízes, um aqui, um aqui, um aqui Tá bom Vamos adiantar já as pontes também Uma prioridade para o chuveiro, uma prioridade para os banheiros e outra para os banheiros também Canos normais Canos normais Canos normais Agora pra descer E aqui Estou pesquisando destilação Descendo rápido a água aqui Tá aberto aqui esse bloco Este aqui Pra já descer aquela água ali também Hum, acho que é muita água né Pra descer já Pera aí Dá uma segurada Uma seguradinha aqui É muita água Se eu abrisse ali ia virar uma zona aqui Água e ia vir até aqui Fazer besteira já Enquanto tá ok Pô, eles não vieram construir aqui Já tem o campo suficiente O cara faz questão de entrar no meio do limbo mesmo né Tá nem aí Vou acelerar aqui Eu vou fazer a parte da Do tratamento dessa água E aí depois vai sair essas pontes daqui E vai ficar um cano só Aqui tá a pesquisa Terminando Tá os cogumelos aqui Eita, caiu água aqui Aqui a segunda fiada aqui de cogumelo Também já tá no esquema A quantidade de cogumelo que eu tô produzindo Já sustenta 10 duplicantes Largar um limbo dentro do quarto aqui É, eu queria que eles construíssem Esse desodorizador aqui primeiro Mas Esse aqui vai segurar o tranco Esse aqui não segurar O de cima segura Terminou a pesquisa Hum, acabou a água Aí, vai terminar agora O Barry também tá um monstro na pesquisa Sistemas de ar E depois a gente vai pros trajes Quanto de alga? 35 toneladas Refinar aqui Filtro de água Tá aqui Preciso de energia pra ele Eu preciso que a saída dele Engate nessas entradas aqui Mas não agora Assim Vamos já fazer um armazenador aqui também Pra parte do Da areia Ó, já fez a pesquisa já Tem mais de ar Agora vamos pros trajes Alguém ganhou pontos aí O Mike, né Que ia ser meu engenheiro Mas eu vou colocar ele como mensageiro ainda Pra ele carregar o peso aí A Sandra já pode ser engenheira de traje Mas É, vou colocar pra ela ganhar mais velocidade Como a gente constrói os canos aí Já estão até usando os banheiros Aqui vem a areia É, não era pra você estar usando esse banheiro aí, né, mano Acho que essa quantidade de água já deu Não A ponte só quebra Quando as pontas Construir Construir Essa quantidade de água Acho que É mais que o suficiente Olha o tanto de dióxido de carbono já Mostrar os canos Espera, mas Quando tá acontecendo poluído Acumulou aqui embaixo A bomba tá fazendo a parte dela Faz quase que estourou aqui Mas faltou muito pouco Beleza, terminou Tudo certo Desconstruiu ali Beleza Agora é só liberar Beleza 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 Faltou o armazenador Armazenador não Vamos ver se chegou alguém bom aqui Criatividade, narcolepto, tripofobia Tripofobia, estômago sem fundo e bexiga pequena É mancada Faltou um armazenador Estou pesquisando ele agora Não estou? Não, não estou Está aqui Esquecido esse detalhe Está um destino para Na verdade O excedente O excedente disso pode sair por aqui Direto para a água aqui em cima Não sei Agora fiquei em dúvida Ainda não dá para abrir ainda aqui Tem pouco espaço aqui 53 kg de oxigênio aqui dentro E 11 kg de dióxido de carbono Eita Eu preciso começar A dar destino para esse excedente aqui Vou ter que fazer sim Por enquanto Vou ter que fazer Ah, está precisando sim Está em 13 Pensando bem, talvez Talvez nem seja preciso o outro lado da base Cada vez eu estou me convencendo mais Que Só é necessário um lado Dois lados só Esse negócio de dividir a base em 3 Está caindo por terra Pelo menos para mim Está me parecendo viável Manter só em dois mesmo Vamos ver Vamos ver Deixa rolar Estou pesquisando Já está terminando ali Para colocar aqui Para armazenar O excedente de água E depois eu dou um destino Para esse excedente Colocar aqui Algum ponto Onde eu vou dispensar Se cabe um Dois Três Quatro Dá para pôr aqui Tem onde pôr água poluída Agora que eu me toquei Terminou a pesquisa Bora continuar os trajes Cadê? Ah não Nem esse aqui não É o normalzinho Quatro está bom Aqui é coletar Tudo somente Prioridade 9 Ok Está pronto os banheiros Está pronto o chuveiro Eu não posso limpar os canos Agora eu vou fazer Esses canos É só construir uma ponte Aqui Aí essa água Vai sair daqui Morrendo de fome O que mano? Está doido Eu estou achando Que eu vou ficar Só em dois lados Mesmo da base Acho que eu vou anular Esse outro lado aqui Vou anular Esse outro lado aqui Está me parecendo Bem viável Um postinho de bombeiro Aqui Nesta altura E misturo a água Com o germe ali Ah não Está limpa Milagre Mas essa água Devia estar com germe Nenhum germe na água O que está acontecendo? Estranho Como é que está a pesquisa? Beleza Precidando os trajes Já Acho que eu não vou fazer O terceiro lado Mesmo não Estou convencido Eu estou pretendendo Fazer a base Um pouco mais compacta Que eu vou ter três Beleza Agora aqui Bloco de malha E eu preciso começar A fabricar Já o material Que eu vou usar Vou colocar aqui Duas toneladas e meia De ouro Para fazer Se faltar Eu venho aqui pegar Onde tem mais Para pegar O que tem ali Está bom Está ótimo Agora é só esperar a pesquisa Esperar a água subir Fazer A pesquisa Da proteção ambiental E depois O restante das pesquisas Dá para ir levando Na maciota Duas fumarolas Disponível Mas ainda nem Essa aqui de cima Deve ter parado Ai não parou ainda não Mas está prejudicada Não parou Mas está prejudicada Um leve aquecimento Mas no geral A base está bem controlada A temperatura É bastante caniço Já disponível Beleza Enquanto isso Eles já podem Limpando a base Tem coisa Viu Para juntar Uma pesquisa Já foi Já agora Para os trajes E é isso aqui É o Itorresente Pegou mais um Mais um escravo Limpo de escavação Alérgico Não Não E não Porra difícil Difícil assim Eu acho que agora A água já cabe Aqui já Como é que não vai caber lá Tem muita coisa Para se juntar Do chão Tem muita coisa Para se juntar Do chão Tem que abrir aqui Tem que abrir aqui Vou trocar essa escada Com uma escadinha de plástico Tá beleza Fazer ainda agora A ala dos trabalhadores Lá de baixo Os brutos vão descer Tecnicamente Esses primeiros duplicantes Seriam os que Deveriam descer Porque eles já Estariam melhor Desenvolvidos Para trabalhar Lá embaixo E os novatos Ficam nessa base Aqui que já está Montada Entre aspas Vai mandar Abre aqui logo Sem fôlego Tá doente Sem fôlego Vai mano Deixa eu ver Marcelo Oliveira Como que puder Pegar em dinheiro Já pega logo O cientista titular Para ficar inteligente Rápido Aí beleza Vai meu filho Não desiste não Exausto Aí deu exausto Rápido Rápido Não vai chegar lá não, tá quieto Rapaz, brabo o Erickson Três doentes Aí voltou até a água Vai mano, vai pesquisar Tá enrolando aí Tá uma zona esse meio aqui, mano É a situação disso aqui Já começou a acumular um pouquinho de água Demorar muito pra encher isso aqui Aqui eu vou fazer uma produção de oxigênio Pra base Oito duplicantes, é o suficiente uma só E a outra só pros trajes Uma dedicada pros trajes Pra não ter erro Tem que dar destino pra essa água poluída Vou abrir aqui Vou mandar pra cá Vou fumar um de lima ainda aqui Não sei que já tava limpo Ué Ué Vou ativar a proximidade já Pronto Mais carga Carregar melhor Outra 13 Água poluída Água poluída Prioridade 9 Ixi, a Maria tá concentrada ali O oxigênio poluído Pra estourar o estímpano Pra estourar o estímpano Vou pegar essa aguinha Caramba Não conseguiu vencer a água não Cancelar pra eles não ficarem vindo aqui Depois quando a água descer toda Eu seco Muita água ainda aqui Vai terminar a pesquisa Agora Parte de energia, né Produtores de baixa resistência Beleza Vamos começar a fabricar os trajes Cadê? Fábrica de traje Vou pôr ela Não tem muito onde pôr não Aqui E os trajes Um ponto de checagem Aqui Oito Dez, vai Daí toda a parte De geração de oxigênio Daqui A energia dos trajes Também vai vir Tudo no mesmo lugar Quanto lixo no chão E aí Com os trajes prontos A gente já pode Começar A descer E já Verificar Já o ponto De inserção Da próxima base Quanto mais perto Do petróleo Melhor Descer por aqui Assim E aqui A fabricar já Os trajes O único problema Disso aqui Eu fiquei sem lugar Para soltar o oxigênio Aqui dentro Se eu passar a tubulação Aqui por dentro Do bloco O dióxido de carbono Já tomou conta Aqui de tudo Preciso eu tirar Essa água poluída Daqui Mano Se eu abrir Aqui Colocar aqui Um bloco Permeável Aqui um bloco comum Posso trazer Essa água Para cá Sem Mais um Vamos ver se entra Um duplicante Antes de finalizar Um duplicante Ruim não O Vitor Cozinhar Pesquisar Cavar Arcoléptico Vou pegar o Vitor Arcoléptico Não atrapalha Tanto assim não Só ver aqui Quem foi que fez O último comentário É o Miliano É o Miliano Zanon Seja bem-vindo Miliano Sempre presente Sempre comentando Nos vídeos Valeu por acompanhar O canal Seja bem-vindo Dormioco Deixa eu ver aqui Ele vai entrar Sempre como Office Boy Para já ganhar o bônus Já de carga O Alessandro Ramirez Já posso Mandar ele Agora para Office Boy Para comentar A carga dele Chapéu de Mineiro Beleza Ótimo Beleza Vamos finalizar Esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo Agora já vamos Ter os trajes Já Deixa eu fazer Aqui 10 trajes Pronto A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo